Música Duas notícias muito tristes deixaram consternadas em luto aqui a comunidade de Oswaldo Cruz hoje. A primeira delas, a morte do presidente da escola de samba Mulata Dengosa de Oswaldo Cruz, o Paulo Henrique Barbosa, aos 52 anos de idade, em Marília. Aliás, 51 anos de idade, ele faleceu em Marília. Paulinho teve um acidente vascular cerebral no último dia 25 de abril e foi encontrado caído na cozinha de sua casa. Foi socorrido à Santa Casa de Oswaldo Cruz, depois levado para Marília, onde permaneceu internado. Ele ficou na UTI, a unidade de terapia intensiva, deixou a UTI, mas o seu estado de saúde devido ao AVC se agravou nos últimos dias e ele morreu hoje pela manhã. Paulinho deverá ter o corpo trazido para velório de sepultamento Oswaldo Cruz. O velório está marcado para esta quarta-feira, a partir de 7 horas da manhã, no Memorial Tamoios. O sepultamento será às 2 horas da tarde, no cemitério de Oswaldo Cruz. Nossos votos de pesar aqui aos familiares e amigos do Paulinho, o Paulo Henrique Barbosa, Paulinho da escola de samba Mulata Dengosa, uma pessoa muito querida que dedicou boa parte da sua vida ao desenvolvimento da cultura e as raízes, principalmente, do carnaval de avenida. Foi por causa do Paulinho que Oswaldo Cruz figurou aqui na região como uma das poucas cidades a manter a tradição do carnaval de avenida. Escritório Nova Era. Acessoria contábil. Conte conosco para auxiliar sua empresa. Serviços que facilitam a sua administração financeira e de pessoal. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. E lembre-se, o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda é 31 de maio. Entre em contato e tenha mais informações.